Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos do bem, né, tem a mente a Deus aí tentando uma prosperidade financeira através da loteria, né, gente, é um grande prazer estar aqui todos os dias com a graça de Deus, né, com esse bolão maravilhoso, baratinho, muito bem selecionado, né, e dando chance aí a várias pessoas aí, a milhares de pessoas que realmente estão procurando um bolão baratinho pra que possa conciliar, né, despesa de casa, despesa de jogo, que tem gente que joga, né, e joga mesmo, tá gastando muito, muitas vezes até se arrepende, aqui não, aqui como vocês podem ver aí, gente, antes a minha bênção pra todos vocês aí, né, e peço a Deus que vocês também estejam me abençoando nesse momento, o irmão deve abençoar o outro, gente, do fundo do coração, porque o coração é a nossa alma, tá, então muitas bênçãos aí, né, nesse dia maravilhoso aí de terça-feira. Então, gente, pode ver que a minha quina é apenas um real, na casa da loteria que você paga dois, a minha Mega Sena é dois e cinquenta, na casa da loteria que você paga quatro e cinquenta, só isso aí você já vê vantagem, né, lógico, dentro do que foi proposto aí nos outros vídeos, né, que também é uma proposta maravilhosa, muito boa mesmo, né, gente, é um bolão que você paga, por exemplo, Mega Sena, você paga dois e cinquenta, é onde que você acha isso, e mesmo outros bolões que você paga cinquenta, cem reais, reais, você tem que dividir com vinte pessoas, trinta pessoas, aqui não, aqui você divide o prêmio, é você mais cinco, ou seja, o total de seis pessoas vão dividir o prêmio, caso, né, sejamos contemplado, né, e você pode comprar aqui de uma até cem cotas no máximo, ou seja, se você comprar a cem cotas, né, vai dar só duzentos e cinquenta reais, na casa loteca cem jogos daria quatrocentos e cinquenta reais, né, gente, e aqui dá duzentos e vinte e cinco, desculpa, duzentos e vinte e cinco reais cem cotas, né, porque é dois e cinquenta, então, gente, é, e aqui, né, cem jogos daria cem reais, cem reais, treca duzentos reais, dentro desses termos aí, que eu acabei de falar da Mega Sena, aí, graças a Deus, tem dado certo, estamos aí, progredindo aí, né, cada dia, mais e mais pessoas estão fazendo o teste aí, né, desse valor, né, se é de confiança ou não é, é só perguntar pelos comentários, gente, que muita gente vai responder, né, há cinco anos que eu mexo com bolão e graças a Deus, e sempre ali, né, dentro do que é certo, dentro do que é correto, porque fazer o mal, achar que tá dando o caminho em outras pessoas aí, né, na hora, assim, parece uma coisa maravilhosa, mas depois a resposta de Deus vem, mas vem pesada, tá, então, a gente tem mais aqui, se unir, porque se unindo, nós vamos conseguir, tá sempre jogando, tá sempre junto aí, né, e dentro da honestidade, tudo dá certo, gente, é maravilhoso, então, tá aí, meu zap é o 319-8862-0354, viu, não se esqueça de curtir, compartilhar, principalmente compartilhar com outras pessoas, pra que possa ter acesso, curtir pra você comentar o que você tá achando, o que você que não ainda jogou tá achando da minha proposta, se você que jogou, e está jogando, o que você também está achando, pra que outras pessoas possam ver, né, e possam tá confiando, eu tô com quase 42 mil seguidores, nunca tive uma reclamação, aonde que você vê aí, 42 mil seguidores, ninguém nunca teve uma reclamação, então, só por aí você vê, porque os meus comentários são abertos, são abertos, né, ao contrário de muita gente aí, sem citar nomes, não tô aqui pra agredir ninguém, mas, infelizmente, nesse mundo tem pessoas que, infelizmente, é um pouco do mal, né, são pessoas que, é, precisa ainda ter um pouco de consciência com outras pessoas, saber se, o que que é uma parceria, né, então, assim, nós temos que dar valor a quem está com a gente, e também a quem não está, temos que dar valor a todos, né, que é isso que Deus quer, e é isso que eu estou fazendo, espero que você esteja fazendo, não tenha ódio no coração, não tenha, não tenha mágoa com o seu próximo, a gente ame o seu próximo, e o resto você deixa pra aquele, pra aquele que está lá no alto, que nós chamamos de altíssimo, né, aquele que está lá no alto, mas que verdadeiramente está sempre entre nós, né, Então, tá aí, quem quiser jogar, ou qualquer informação, é só pegar o zap, né, e, tá na descrição do vídeo também, peço a vocês que me honrem aí com o seu compartilhamento, e que tudo que você queira pra mim, retorne pra você mil vezes mais, isso é o meu desejo pra você, espero que você também abençoe aí o nosso canal, e os nossos jogos, pra que tudo descer, mas você pode comprar de um a cem jogos, tá, essa informação, tá aí no zap, muito obrigado, uma ótima terça-feira, e hoje tem quina, né, gente, hoje tem quina, né, então, quem quiser jogar a quina e Mega Sena, ou pra amanhã, os dois juntos, pode jogar, e quem quiser jogar só pra hoje a quina, pode jogar, e lembrando que você pode sempre estar mandando os seus números que você ia jogar na casa da Loteca, você pode mandar que sai o mesmo preço, eu faço os seus números por um real, tá, deixando claro, eu só vendo cem jogos por dia, por exemplo, se você mandar cinco jogos seus, eu faço os cinco jogos seus, esses jogos entram no bolão e fica só noventa e cinco jogos, porque eu não posso jogar o seu e mais cem, aí vai dar mais de cem, então eu jogo cem jogos por dia, e seus jogos entram, os seus números entram no bolão dentro daquelas regras que eu acabei de citar, como você pode ver em todos os vídeos aí, muito obrigado, uma ótima terça-feira, e falou, o Carlos G.